E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Ó, uma entradinha aqui, seguindo uma movimentação lógica, o mercado um pouco, um tanto quanto horrível nesse momento para operar, mas quem tem conhecimento de análise gráfica sabe aplicar alguns filtros de entrada ou como aplicar os melhores filtros de entrada. Então, chegando aqui no gráfico, apresentar uma aula para vocês, já vi uma oportunidade, vi o gráfico trabalhando aqui em suporte e resistência, vi o gráfico trabalhando as movimentações lógicas do preço em uma região onde ele está travado, e aí, então, fiz a minha aplicação. Você que faz trade iniciante, ou seja, um negociador que está começando agora, começou agora como um trader, ou está procurando uma consistência, você tem que entender que a aplicabilidade dos movimentos, a lógica do movimento que acontece no gráfico, você tem que aplicar alguns padrões de entrada seguindo esse movimento lógico. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma entrada simples, seguindo o quê? Um suporte que está aqui, ocorrendo aqui atrás. Agora, é claro, para eu fazer esse movimento, quando eu abri o gráfico, eu vi o contexto do gráfico que o gráfico está fazendo. Então, para eu aplicar, por exemplo, um dos melhores filtros de entrada, que é trabalhar um suporte, eu tenho que entender também um contexto de movimentação. Porque se fosse assim, era só eu entrar em suporte e resistência toda hora, e eu seria vitorioso em todo o movimento. Por exemplo, esse movimento aqui de padrão, eu deixo aqui no e-book de presente para vocês, sobre 16 padrões de correção que todo trader tem que trabalhar, todo trader tem que entender esse movimento, para aprender suas entradas, ou filtrar melhor as suas entradas, ou como aplicar as melhores entradas em suporte e resistência. Então, entre aí no canal do Telegram, que está na descrição do vídeo, ou no banner do canal e baixe esse livro para estudar. Você também pode entrar aí no meu Instagram, lembrando que eu respondo quem me segue, Cadu Rinaldi, aqui você vai ver resultados dos alunos. Também você pode ter aqui um entendimento de como funciona o treinamento, caso você tenha interesse. Lembrando que aqui, 60% de desconto, eu costumo dizer que é preço de dinheiro com pão com manteiga. Preço bem irrisório, só para você fazer parte do treinamento e eu pagar as custas da plataforma onde você está logado para estudar. Então, vamos lá. Cheguei aqui, fiz, qual foi o meu filtro de entrada? O gráfico está trabalhando no movimento de alta, gráfico está trabalhando no movimento de alta, suporte, entrada, pronto. Mas como eu vou aplicar os melhores filtros de entrada de suporte e resistência? Entendendo a lógica das movimentações, entendendo um contexto onde as tendências trabalham e como as tendências trabalham. Isso tudo, a análise gráfica pode te ajudar a entender, a aplicar esses filtros. Aí você fala assim, ah, Cadu, eu gosto de trabalhar o engolfo. Ah, Cadu, eu gosto de trabalhar arami. Ah, eu gosto de trabalhar os três soldados. Ah, eu gosto de fazer estrela da manhã. Eu gosto de estrela da noite, piercing, nuvem negra. Você pode falar 200 mil tipos aí de movimentações de candle. Se você não souber como aplicar dentro de um contexto gráfico ou como fazer o entendimento dessa lógica da movimentação gráfica, de nada adianta. Por exemplo, estou vendo a movimentação aqui, vi o que o gráfico fez, fez uma movimentação, já entendi uma lógica, aqui eu posso entrar com uma correção. Vou aguardar, pronto, entrei corrigido. Qual é este movimento que o gráfico acabou de fazer? É a chamada estrela da noite. Ah, Cadu, é uma estrela da noite. Então, fez estrela da noite, está aí, um dos melhores filtros de entrada, vou entrar no gráfico. É assim? Não, não é assim. Se fosse assim, seria toda entrada perfeita e 100% de certeza. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente analisei o gráfico, tive o entendimento de como a tendência está trabalhando, já sei se a tendência está chegando ao final para uma possível correção de movimento. Correção não significa reversão de movimento, Então, eu tenho que ter o quê? Uma aplicação na oportunidade exata para fazer a minha entrada. Porque se eu não esperar a oportunidade exata de fazer a minha entrada, eu posso perder a oportunidade e também perder o meu trade. E aí, eu fiz a minha aplicação. Só que para fazer essa aplicação dentro desse padrão, que inclusive esse padrão está ali nos padrões do livro que eu deixo para vocês, eu entendi toda uma lógica de movimentação. Por isso que eu abro o gráfico aqui e vejo o gráfico dessa forma. Eu tenho que dar uma olhada de uma forma panorâmica, entender o contexto, para entender que essa região aqui, ele pode corrigir contra uma tendência como essa. Então, não é o padrão em si ou o padrão de correção em si que vai fazer eu fazer a minha entrada no gráfico. Não! Você que está fazendo trade iniciante, está começando a negociar agora, ou se é um trader iniciante que está começando agora, ou é alguém que está aí buscando ter consistência e não tem, entenda padrões e filtros de entrada sem estar dentro de um contexto de movimentação gráfica, onde as hierarquias do gráfico, como o gráfico, regiões, tendências, estejam acima dessa movimentação do padrão, de nada adianta. Você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conquistar nada, você não vai sair do lugar. Por isso a análise gráfica e essa forma de rastreamento do gráfico é tão importante, porque você precisa entender isso. Porque se fosse só aplicar, vamos ver o EuroGBP, se fosse só aplicar padrão, gente, era só aplicar padrão. Era só aplicar padrão de correção. Padrão de correção, entrei. Padrão de correção, entrei. Era só aplicar padrão de correção. E a vida não é só padrão de correção. É movimentação gráfica. Por exemplo, aqui, isso aqui é um piercing. É o chamado piercing. Eu posso entrar nessa continuidade? Vou fazer uma entrada nessa continuidade. Por quê? Porque dentro de uma lógica de movimentação, eu vi um filtro ali de movimentação, onde eu posso dar continuidade a esse movimento. Cadu, você está contra a tendência. E eu sei disso, mas a segurança do padrão de entrada, dentro de uma movimentação do gráfico, me mostra o quê? Porque eu posso arriscar mais um candle. Eu posso colocar em risco o meu capital de mais um candle. É um piercing. É um padrão de entrada, de correção. Eu sei onde ele está acontecendo. Eu sei em qual momento gráfico ele está acontecendo. Eu sei qual é a lógica da minha entrada, o porquê que eu fiz essa entrada. E tudo isso eu fiz em poucos minutos. Tem sempre uma pessoa que questiona. Esses dias mesmo, teve um rapaz no YouTube que escreveu assim. Ah, impossível a pessoa em poucos minutos olhar assim e analisar. Só que ele esquece que eu olho os gráficos desde 2008. Eu não comecei ontem a olhar isso aqui. Eu não comecei em opções binárias. Eu não comecei a estudar isso aqui ontem. Eu tenho uma experiência, eu tenho um caminho. Então, dentro de um padrão que pode ser conhecido como o piercing, naquele momento, isso aqui não é um martelo, não é um arami, é o chamado piercing. Dentro desse padrão de correção e o entendimento de toda a movimentação no contexto gráfico, no trade iniciante, eu sei como aplicar os melhores filtros de entrada na região. Então, não adianta eu chegar para você e falar assim para você, olha, quando o preço faz, o preço está caindo. Opa, olha aqui. Não adianta eu falar para você assim, quando o preço está caindo e o gráfico faz um engolfo, esse é o melhor filtro de entrada. Não adianta eu falar para você, quando o preço está subindo, chegou... Opa, não pode ser dessa cor subindo, né? Quando o preço está subindo, ele chega ali e faz uma estrela da manhã, esse é o melhor filtro de entrada e você vai aplicar esse filtro de entrada e vai fazer um movimento. Não adianta eu falar para você que esse filtro é ótimo e ele é. Não adianta eu falar para você que esse filtro é ótimo e ele é. Se você não entende o contexto do gráfico, aplicação de contexto de correção ou continuação de movimentação, ou seja, os filtros de entradas, eles só acontecem quando um contexto de trabalho dos gráficos ocorre ao mesmo tempo. Ou seja, os gráficos estão movimentando com as tendências na mesma região, com a região em tendência, seja no final ou na continuação, para que sejam aplicados os filtros. E isso, gente, além dessa toda aplicabilidade, você tem que ter paciência e organização mental para fazer a sua entrada no momento certo, na oportunidade certa. Olha aqui você que ficou olhando eu fazer a entrada e falou assim, nossa, o Cadu entrou contra a tendência. Olha aqui a minha entrada. Foi perfeito ou não? O que está acontecendo com o gráfico? Ele não está retornando ou não? Ou seja, a minha aplicação naquela entrada ali, de filtro de entrada, não foi simplesmente porque aconteceu um padrão, é porque existe um contexto onde não é apenas uma correção, mas uma reversão dessa tendência que está ali naquela região. Ou seja, isso você só consegue aplicar quando você tem conhecimento técnico através de aplicação do quê? Da análise gráfica. A análise gráfica te ensina a mapear e a rastrear todas essas movimentações ao ponto de entender por que do preço subir, por que do preço descer, qual é a lógica da movimentação, o que está por trás daquela movimentação e o por que aplicar o filtro de entrada naquela região. Por exemplo, aqui, você vai ver alunos, olha os alunos falando, sabe professor, antes de conhecer o senhor já estava dois anos martelando de forma errada, muita gratidão por tudo para mostrar o caminho certo. Isso aqui são os alunos, é gratidão dos alunos do treinamento entrando em contato comigo e mostrando seus resultados. não é só sair clicando, não é só sobre dinheiro, é paciência, conhecimento e conhecimento liberta. Você entendeu isso aqui? Enquanto você estiver procurando lucros, 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 você não vai ter um entendimento do mercado. Uma coisa é você procurar estudar e aprender, outra coisa é você procurar lucro. Enquanto você ficar procurando lucro, tiver uma ganância extrema achando que você precisa de dinheiro da noite para o dia, esse não é o caminho correto. O caminho correto é colocar os pés no chão, ter a humildade de entendimento que você precisa aprender e buscar ajuda para aprender. Este é o caminho lógico para você ser vitorioso nesse mercado. Olha aqui, boa tarde professor, meta de hoje de manhã, agora é só estudar e treinar o resto do dia. Aí, uma entradinha, R$164 de lucro. Está bom, né? Uma por dia, está ótimo. É melhor que ser funcionário de alguém e ganhar aí 50 pila quebrando pedra o dia inteiro. Olha aqui, boa noite mestre, passando para agradecer mais uma semana positivo. Olha isso aqui, não é um dia, nem um trade, é mais uma semana positivo. Você entendeu? Quem está falando isso aqui é aluno, não sou eu. É mais uma semana, não é um dia, não é um trade, é mais uma semana. De R$60 para R$540,00. Além de tudo, estudando muito em conta demonstração, está vendo? Aplicando, ganhando dinheiro, indo para o treinamento em si e fazendo aplicações daquilo que está aprendendo. Isso é estudar. Isso não é querer só ganhar dinheiro. Isso é compreender como é que funciona o mercado e se letrar e aprender. Gente, conhecimento ninguém tira de você. Uma vez que você aprender como é que funciona e entender quais os seus erros, ninguém te segura mais. Você vai sozinho. É que nem pipa quando quebra a linha no vendaval. Ela vai embora. Você entendeu? Pipa quando quebra a linha no vendaval, ela vai embora. Ninguém segura mais. Olha aqui. Bom dia, mestre. Antes de ir para o trabalho, entrar da Hunter para começar bem o dia. Um abraço a todos os Hunters. Bora para cima. Isso aí, Bruno. Isso aqui é o Bruno. Toda hora mandando resultados pelo celular, altamente positivo. Abre o gráfico, sabe o que faz. Vai lá, faz seu trade com maestria. Isso é saber a análise gráfica. É olhar o gráfico e saber o que está acontecendo. Esse negócio de olhar para o gráfico e não saber o que está acontecendo é coisa de trader oba-oba, modinha, da noite para o dia que é resolver a vida. Isso não se resolve. Agora, quando você tem consciência, quando você precisa estudar, precisa se aplicar e aprender como é que se faz, ah, aí as coisas mudam, aí a chave vira aí você se liberta daquilo que sempre fez de errado e começa a fazer algo novo na sua vida. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Desde já, gostaria que você deixasse aquele like, gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sino de notificações e eu te espero no dia de amanhã. Espero que hoje você tenha aprendido um pouco mais e não me abandone, hein? Amanhã eu estou por aqui neste mesmo horário. tá bom? Te vejo amanhã, então, numa próxima aula, num próximo trade. Fui! Tchau. Tchau. E aí Tchau. Legenda Adriana Zanotto